Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, se essa é a sua primeira vez no canal, meu nome é Renata Hermes, eu sou naturóloga e é aqui nesse espaço que eu gosto de falar mais sobre saúde, sobre autoconhecimento, sobre olhos essenciais, sobre livros, enfim, qualidade em saúde, qualidade de vida de forma geral. E no início do ano eu comecei o ano com um vídeo que falava sobre oito hábitos para termos em 2021 e um desses hábitos era ter mais tempo de lazer, mais tempo para aproveitar. E vocês pediram para eu falar mais sobre esse assunto e aqui eu estou para contar um pouco da minha história, rapidamente, e falar mais sobre lazer. E o porquê contar mais da minha história? Porque no ano passado, era setembro mais ou menos, eu estava fazendo uma aula da minha pós em psicologia positiva e o professor estava falando um pouco sobre lazer. E ele falou bem assim, e você pode fazer isso agora, pausar o vídeo e fazer. Anote todas as atividades que você faz por lazer. E eu anotei que eu lia, que eu cozinhava, porque eu amo cozinhar, que eu passeava com a Lupe, que eu corria, que eu assistia um seriado, um filme, enfim. Fui elencando todas as atividades de lazer, me achando o máximo, porque era uma lista bastante grandinha. E o professor começou a explicar mais sobre lazer. Lazer é uma atividade que você faz sem produzir, sem a intenção ou sem a produção de algo e também sem manter alguma coisa. Eu vou explicar melhor. Quando eu coloquei, por exemplo, o que eu lia, muitas vezes eu leio romance, suspense, isso sim é um lazer, mas a grande maioria das vezes eu leio assuntos que contribuem para o meu lado profissional. Então, sobre psicologia positiva, sobre autoconhecimento, sobre alimentação saudável, são assuntos que eu amo, mas eu estou aprendendo alguma coisa, eu estou produzindo alguma coisa, a minha mente não está totalmente relaxada, eu estou ali, ó, consumindo, consumindo, consumindo. E isso não é lazer, é produção. Ou quando eu passeio com a Lupe, eu faço isso diariamente, eu amo esse momento de passear com ela, muitas vezes a gente vai na beira-mar, vai num gramado, é gostoso, mas é a minha obrigação, eu tenho que passear com a minha pet. Então, eu estou mantendo algo da minha rotina. Quando eu cozinho, e eu falo para vocês que eu amo cozinhar, eu posso sentir prazer nisso, mas a grande maioria das vezes eu estou cozinhando para a semana, estou cozinhando um jantar, porque tem que ser feito para a dinâmica da minha casa. Então, quando eu olhei para a minha lista, eu vi ali que eu corria, mas na época eu estava me preparando para uma ultramaratona, e eu não tinha essa opção de, ah, vou correr ali 5, 6 quilômetros, só sentir depois uma água de coco. Não, eu tinha planilha, eu tinha tempo, eu tinha quilometragem. Já não é lazer, é uma produção. Eu estava treinando para produzir algo. Vocês conseguem me entender? Então, nós temos atividades de lazer, atividades de manutenção e atividades de produção. E não é porque você sente prazer em fazer alguma coisa que isso é lazer. Por exemplo, você pode me dizer, Rê, eu brinco com os meus filhos, eu amo brincar com os meus filhos, eu acho isso sensacional. Só que você, como mãe, como pai, você está fazendo uma atividade de manutenção. Isso é necessário na rotina da sua família, não é um lazer. Então, o lazer é algo que você faz por pura diversão, por puro prazer, e que se você não fizer, não vai impactar tanto nos teus resultados. Vai impactar na tua qualidade de vida. Na tua qualidade em saúde, sim. Mas eu digo, não vai impactar nos resultados, os teus ou da sua família. Se eu parar de passear com a Lupe, se eu, na época da ultramaratona, parasse de correr, se eu não cozinhar para a semana, se eu não ler os meus livros de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de naturologia, o quanto isso vai impactar na minha vida. Entende? Então, o lazer é simplesmente uma atividade prazerosa que você faz contigo mesma, contigo mesmo, ou com a tua família, ou com os teus amigos, mas simplesmente no intuito de relaxar. E aí, amores, que a gente percebe que nós, adultos, estamos tendo pouquíssimo tempo de lazer. Pouquíssimo tempo. Nós temos 24 horas no dia, nós dormimos cerca de 7, 8 horas, trabalhamos muitas vezes mais de 8 horas, chegamos em casa, temos as atividades de manutenção, como colocar uma roupa pra lavar, cozinhar, secar a roupa, dar banho no filho, preparar a agenda do dia seguinte, ficamos um tempo no trânsito, temos que ir ao supermercado, à costureira. Quanto tempo no nosso dia sobra realmente pra lazer? Ou quanto tempo na nossa semana? E quanto tempo estamos usando esse termo, né, de uma forma inteligente, de uma forma adequada? Porque às vezes você está ali, ó, no Instagram, simplesmente rolando o dedo e não sentindo prazer naquilo. Então, comece a pensar mais no teu tempo livre, o quanto você pode usar esse tempo livre para o teu lazer, lazer mesmo e o que fazer com isso. Espero que esse vídeo tenha te dado alguns insights, que você talvez tenha percebido que você tem que ter realmente uma questão de saúde, saúde física, mental, emocional, tem que ter esse tempo pra você simplesmente relaxar, simplesmente curtir, isso é saúde, é muito importante e que você comece hoje mesmo ou amanhã mesmo a se dedicar a essa tarefa de relaxar, de se divertir, de muitas vezes pensar em nada. Se esse vídeo fez sentido, se você gostou, compartilhe com amigos, com família, quem é de casa já sabe, aqui toda semana a gente tem vídeo novo, então a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho